Deixa-me ficar na barra um bocadinho alterado, não? Também pela hora, não é? Ainda assim é o mestre da palavra, a poliçada da garganta. Oh, muito boa noite, senhoras e senhores. Muito público, porto. Aqui ficou tudo bem. Agora, eu estava à espera de entrar no palco às 20h para a meia-noite. E então, agora estou num estado espiritual de sereno. É por isso que eu devo alterar o meu repertório. Para mim é uma honra estar no porto, na cidade dos meus ancestrais, estar aqui com estes grandes artistas que não têm que contenção. Não conhecem a arte da repressão dos seus instintos e é por isso que eu os adoro. Vou pôr um bocado mais para cima, fica assim. Deixa teu micro! Pega-te! Bom, eu tenho hoje para vocês um grande presente, uma coisa que eu ofereço gratuitamente, que é de graça. que é de que eu não vou cantar. Eu tenho hoje para você mais dar um peço. É assim. Super bom, que legal. um monte de que eu vou cantar, pôr um bolado aqui. Ficou colado no lugar que não sabe. Aqui no coração. Bom, eu vou começar a breve, porque depois vai vir mais música, vai vir grandes artistas, pessoas que afinam e também, E eu disse, tá, vamos botar todos os braços de prova, o meu mestre que foi o que a mim me ensinou a pequena diferença, eu vivia a pequena diferença na minha própria casa, eu disse, eu não entendo essa música da pequena diferença do Miriam Barbosa, eu disse, olha pra ti mestre, disse o meu mestre, eu via a pequena. A diminuta diferença, este não é o meu repartório, portuguesa não percebe disso, só se encontrou um boi ser grande, então, é uma música incompreensível, portuguesa, eu não vou cantar, eu não vou cantar, mas vou dizer uma música, que é, Maruxa, se vas à feira, compra-me um porco rabelo, que se me compras com rabo, não me cabe no cortelho. Comentário de texto, isto é assim, o cortelho é o território reservado para o porco nas facendas tradicionais galegas, que é onde o porco, você sabe essa palavra portuguesa? Em portuguesa, estão me a comunicar no meu assessor, em português, dizem, curte-me. Esta, esta quadra, esta quadra, que eu tenho a meia-gora, é muito interessante, porque, porque nos dá uma ideia da precisão, da exactidade, das facendas, por favor, podem tirar o que se micro, podem tirar o que eu sou, está o Bruno aí. E, na televisão, ele trabalha, naqueles filmes que há risos, é o Bruno, que faz aquilo pela rádio. E, na verdade, é assim, e tu, tu vês que um patrão da casa, não o dono, o Petruccio, manda, o Patricio, manda alguém, um enviado ao mercado de gado, e diz, traz-me um porco, que se acomode ao perfil requerido para o nosso cortelho. Isso, isso é a exactidade, um, Maruxa, é uma, é uma entregada, hein? Maruxa se passa à feira, compra de um porco ravelo. Ah, não sabem o que é ravelo, expliquei o cortelho, mas não expliquei o ravelo. Ravelo é navicho, quer dizer, é o porco que nasce por uma questão geológica? Genética. 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 Sim, Ronaldo. E, então, o cancer do rabo sem sabicho entra perfeitamente no mundo e contribui à perfeita economia rural. Continuamos a falar de porcas porque é uma opinião muito estendida sobre os homens. Estou-me a referir ao gênero masculino de uma espécie humana, ainda que o português admite chamar homens a varões e a mulheres. Agora estou a falar sobre os dos varões. Então, eu estou muito contento de estar nesta ultranoite dedicada ao músculo da vida, né? A esse músculo do amor, ou a esse órgão, como é que se diz? Impat. Porque eu sou o Cadaval, vocês tenham ouvido falar dos Cadavals, né? Temos lá no Palácio Nevo, né? Passamos para a Calecia de 4540 por tu e a coisa não foi bem lá, com o companheiro carpinteiro, eu fui a Pio. E o ataque educado de Cadaval não restou nada, mas temos uma qualidade aqui a nós. Os Cadaval funcionam-nos muito bem os órgãos nobres do organismo. Corresponde a uma herança aristocrática. O que é um órgão nobre? Vocês estão a perguntar agora o que é? O que é um órgão nobre? É o que aparece no corpo em número ímpar. Por exemplo, há um, três, cinco, etc. É certo, é que não há? É verdade. E há depois órgãos inobres ou plebeus, que são os que aparecem no número par. E não nos funciona nada bem. Pelo contrário, em compensação funcionam-nos muito bem os órgãos nobres, que podem ser um número ímpar. Saem de buru. Fígado. É que foi salvo. Já que há um tipo de vírgula. E pá! E se sempre o que acontece. Não é para falar de tudo. Não, o fígado, não. Agora é que eu vou dar o graça passo do chapéu. Fígado é uma palavra que vem de fígado. Se alguém quer, explico depois na casa de bairro, porque não é interessante para o público geral, mas sim, claro, tem um interesse particular de saber porquê a palavra fígado vem de fígado. Estou mais tendo muito, estou com medo de dizer, vamos falar do coração. Desde o século XIII, é exatamente o coração dos sentimentos mais nobres do ser humano. Normalmente está a falsa, mas William Shakespeare, que era um rapaz de Ribanavia. Se quer alguém, vamos a outra casa de banho, as de mulheres, também explico. E situava no fígado a vida e os sentimentos mais nobres. É por isso que em inglês o fígado chama-se tremendo fígado, chama-se liver. Lipo, ou da vida, ou órgão da vida. Agora é uma pergunta, estão interessados nisto? Porque isto é prólogo, eu posso passar logo assim. Eu vou explicar brevemente, há um conto dos fulani, se vocês são homilófonos, se são francófonos, dos fulbés, que é uma etnia do Sahel, que se estende por Burkina, face ao Mali, norte da Nigéria, Camerún. Vamos chamar a França sanamente fulbés, os fulbés têm um conto muito bonito, que é que o coelho e o rapoço eram cunhados. E então, na casa do coelho havia sempre carne, na do rapoço não, estava mal de verana, e então o rapoço disse, oh cunhal, tu explica para mim como é que vocês conseguem. Carne, servem todos os dentes. E eu explico, se vocês não disseram ninguém, vou abreviar. O coelho explica que o coelho todas as noites entra pelo esfínter anal das vacas que têm os humanos, e então dentro corta uns bifos, vai para a casa e alimenta a sua família com aqueles bifos. Então eu disse o rapoço, tu podias ter dito antes, mas eu acompanho-te esta noite, eu disse o coelho, olha aí, não podes cortar nem o rim, nem o fígado, nem o coração, porque somos órgãos da vida. E assim, se a vaca morre, te ficas apanhado nas tripas entre a merda. Então, eles foram lá e o rapoço que nunca tinha visto, nunca tinha estado rodeado de carne, pois entrou, cortou o fígado, o coração e o rims, que é o mais bom. E então a vaca morreu, agora vem uma parte muito triste, mas basicamente acaba fugindo do ser humano, acaba na merda da tripa, e quando é lavada a tripa no rio, apanha a nossa e lhe bate. No rio Douro, não, isto é na África. Aqui, como assim, aqueles fulvés também queriam comer as tripas, e então bateram-lhe. Então, eu quero dizer, se vocês desejam intensamente alguma coisa, comam a sua carne. Façam como diz a moral deste ponto fulvé, comam a carne do objeto amado. Você já começou ao churrasco, nunca comam o seu coração. Segunda música, ela comeu o meu coração, comeu, mastigou, deglutiu, ingeriu, comeu, metabolizou. Ela comeu o meu coraçãozinho de galinha no xinxin, aí sim. Ela comeu o meu coraçãozão de leão naquele sonho medonho, e ainda me disse que é assim como se faz, um grande poeta. Vocês sabem a música? Não. Tenho só que imaginar, nunca comam o coração da pessoa amada. E para arrematar, vou explicar como se mata o porco. Mata-se o porco atravessado, o seu coração com o cutelo. Isso era tradicionalmente. Depois chegou a modernidade. Na modernidade chegaram os eletrodos, inspirados no sistema de execução norte-americano. Só que muitas vezes quando foi proibido o cutelo e chegaram os eletrodos, muitas pessoas iam procurar o porco ao corteiro. O porco não corteiro. Caíam, cavalgavam no porco, caíam. Caíam no estrube. Cavalgavam outra vez. Tinham úmidas as calças. E depois, apertavam o costeiro para o porco e metiam os eletrodos e batiam-lhe aqui, na cidade, pela unidade das calças. Isso foi o primeiro grande dano que fez o progresso. Depois estava o All Riders. O All Riders era um da aldeia do meu pai que estiveu na América na construção dos grandes arranhaceus. E voltou e só dizia All Riders. E ligou-lhe ao clube, o All Riders. E dizia, vocês matam o porco como matava o porco o homem primitivo. Então, como era o Riders, matou o primeiro porco pelo sistema americano e foi executado na casa do meu avô, João Carnaval. Jómez. Jómez. Então, dizia, tem que calcular, vira-se a pata, apoia-se no peito do porco, calcula-se o terceiro espaço interpostado, aplica-se e aponta. Aguente, faça-se, sassa! Sai. Arriba, vizinho! E todos, aquele grito do progresso, soltaram o porco que fugiu, desanenato, morrendo no esterco. Morreu, mas... A gente suxou toda a roupa. Então, as pessoas normalmente no nosso país, na Galécia, que é um país que chega do Cabo Ortegal ao Rio Douro, preferem matar o porco do sistema tradicional e fazer o que ser de sangre. E a sabedoria vai de pais a filhos e de irmãos mais velhos a irmãs mais dores. Quando eu era criança, matávamos o porco, depois queimávamos com o picaño do tiñeiro e deixávamos as crianças... havia que aguentar o porco. O porco não era voluntário, era obrigado, deitado assim, era aguentado por um presunto, outro presunto, um lacón, outro, cabeça, e as crianças aguentávamos do rabo. E dizia, já é um homem, já estás aguentado por um presunto, e então o porco matávamos, e quando o porco era o rabelo, tu não tinhas possibilidade de ser um homem. E refletias que outra coisa que dizes tu, achava as hipóteses interessantes, como o leão. Então, agora, quero contar uma pequena historiã moral, só para a vossa formação moral, para que vós saiais daqui com outra energia. Havia uma família, António, que se chamavam os Delicados, e que eram grandes especialistas em Mataraporto. Eram cinco irmãos, e iam crescendo. Cada vez que chegavam a uma idade, o irmão mais velho dava a outro a hipótese de Mataraporto, explicava-me. O outro levava-me desde criança, pegava-me do rabo, depois o lacón, depois chamava-me o presunto. Depois tinha a hipótese de atravessar o coração do bicho, e poder fazer o sarrabulho, que vai haver, não é, flora. Depois da manhã, o sarrabulho, em tua casa não posso ir. Eu adorava, ir comer sangue, com os grandes vampiros, históricos, Jesus Cristo, Drácula, Alain, a Condesa Batórie, com os sacerdotes provisórios de sangue, o Papa de Roma. É o contexto da noite de Mataraporto. Inseminei depois com um vodka polaco, como não é inseminado, é que é isso. Então, é assim, chegou uma altura em que esta família dos Delicados deram de alternativa ao quinto irmão, todos já tinham matado. O rapaz já cresceu, já tinha 15 anos, já podia matar o seu primeiro porco, era um porco monumental, raça Long White. Normalmente matava o Landreus, que é mais curto, tem melhor rombo, mas pior presunto, que era um long White. E disseram-me ao rapaz pequeno, esta é a altura hora de matar. E os irmãos, pegados cada um no lado do porco, como se diz para o teatro? Xingaram, não é? Estavam a xingar, ai, toda uma escada que era, tanto tremendo a mão, que é isso? E o rapaz estava nervoso por aquela oportunidade histórica de matar o porco e picava no peito e saía e não tinha atingido o coração. E entrava outra vez no peito e voltava a sair e não conseguia. E, ao final, o rapaz ficou nervoso e começou a espetar ali no peito e fez uma despeita ali mesmo. E, finalmente, o irmão mais velho, desesperado, o irmão mais velho do clã, dos Delicados, meteu a mão ali por uma ferida, pegou no coração, puxou para fora e mostrou o coração ainda palpitante e disse aqui, 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 tens que espetar, aqui. Senhoras e senhores, agora há mil grandes artistas aqui para o palco. Senhoras e senhores, dentei? Certo. Ela comeu o meu coração, comeu, mastigou, devutiou, ingeriu, metabolizou, comeu. Comeu. Ela comeu o meu coraçãozinho de gatinha com um xixim. O meu coração comeu com uma receita tradicional, é muito bonito, porque trabalha com o meu coração seguindo a coquinalha tradicional. Obrigado.